Depois que você aplicar as dicas desse vídeo, seu Lightroom nunca mais será o mesmo. É verdade. E aí, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu preparei umas configurações de Lightroom que vão deixar ele uma bala. Cara, eu não tenho problema de lentidão no Lightroom há muito tempo. Eu estou sempre testando novas configurações e eu estou sempre buscando novas formas de agilizar o fluxo de trabalho. Então faz o seguinte, já me segue lá no Instagram, underline brunofotos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais dicas como essa. Chega de enrolação e bora para o vídeo. Bora! Já estamos aqui no Lightroom e a primeira coisa que você tem que fazer para deixar seu programa mais rápido é na hora de importar as fotos para dentro do programa. Vou clicar aqui em importar, ele vai ler meu cartão de memória e aqui a primeira coisa que você tem que fazer é marcar copiar como DNG. O DNG é o arquivo RAW da Adobe. Ele é um arquivo menor do que o arquivo RAW original, só que ele não perde qualidade após a conversão. Eu sempre copio como DNG e copiando como DNG você tem certeza que o arquivo vai ficar 100% compatível com os programas da Adobe. Depois de selecionar copiar como DNG, você tem que clicar aqui em criar visualizações inteligentes. Assim o programa vai criar uma espécie de espelho e não vai editar no arquivo original. Ele vai editar no arquivo secundário e quando você exportar esse arquivo, aí sim que ele vai passar a configuração para o arquivo original deixando assim seu fluxo de trabalho mais rápido. Em criar visualizações, eu recomendo que deixe um por um. E aqui você pode escolher a pasta de destino dos seus arquivos e apertar em importar. Agora você vai vir aqui em editar, preferências e vir aqui na aba desempenho. Primeiramente você vai identificar se o seu computador tem uma placa gráfica. Se tiver, você pode marcar aqui usar processador gráfico. Isso vai melhorar o desempenho do seu computador no Lightroom. E você vai verificar aqui configurações de caixa e câmera RAW. Acredito que por padrão vem aqui 10 ou 20 GB. Eu recomendo que você deixe no mínimo 40 GB. E não tem limite máximo. Quanto você tiver disponível de HD, você pode colocar. Como eu utilizo SSD, eu deixei aqui 80 GB, que é o suficiente para mim. A terceira coisa que você vai fazer é desativar as abas que você não utiliza. Vou apertar aqui com o botão direito próximo à biblioteca. E você vê que quase todos estão desativados. Eu só deixei biblioteca e revelação, que são os dois únicos que eu uso. Isso vai fazer com que o programa utilize menos memória do seu computador. Mais uma dica é utilizar vários catálogos. Por exemplo, eu tenho catálogos para casamentos, ensaios, retratos. E eu vou renovando esses catálogos a cada semestre. Por exemplo, eu estou no catálogo de cursos e eu vou mudar para casamentos 2018. Ele abriu aqui meu catálogo de casamento. E com isso eu não sobrecarrego um único catálogo. Eu não preciso ter um catálogo para tudo. Eu posso separar e assim otimizar o programa. Vou voltar para o catálogo anterior. E ele vai me perguntar se eu quero fazer o backup. E ele vai me fazer outras perguntas aqui. Testar a integridade do catálogo antes de fazer o backup. E otimizar o catálogo após fazer o backup. É importante que você faça isso pelo menos uma vez por semana. Para otimizar seu catálogo e garantir a integridade dele. Para não ter problemas futuros com arquivos corrompidos e lentidão no catálogo. Basta clicar em backup. Que ele vai fazer automaticamente o backup e a otimização do catálogo. E aí, agora me diz se não foi da hora essas dicas. Então se esse vídeo foi útil para você, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Às vezes eu estou editando uma foto, descubro algo legal. Já posto nos stories e compartilho com a galera. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!